Mas eu devo ter feito uma precisão alta naquela partida Opa! 3 e 100 na área? Pra nave? Deixa eu ver se eu sou... Como que é meu score com esse cara? Eita lasqueira! 4 a 1 pro cara? É isso mesmo? Ai! Daqui a pouco O cara vai me mandar um cartãozinho aí 4 a 1 pro cara? Não, pera aí Vamos começar A bater nesse cara também, né? Vamos jogar essa variante aqui, vai 4 a 1 contra o Pra nave É pra nave anante que ele chama? Qual que é o nome dele? Pra nave V Que bosta é essa que eu acabei de fazer aqui? Ah, que susto! Achei que tinha Achei que eu tinha Sei lá, saí do torneio Fazer o lance da... Como é que chama? Da... Da... Pia Kramlin Pia Kramlin Ela fez esse lance com outro Gotten Chess Ficou interessante a posição Tudo bem que o bicho tava em D3, né? Agora eu já não tenho um duplex Sem varanda Pegando Lapareja Vou jogar 6 aqui Ah, pera aí Bicho tomar 6, né? Eita, mas eu sou uma mula E bicho por S5, né? Tudo bem que vai ter que fazer conta, né? É, vamos ver, vai Vou vacileir aqui Pior que é o A6 provoca O bicho tomar 6, que anta, viu? Fala, Bruno Café Esse 3 e 100 aí Vamos ver se ele tá afiado, hein? Capivara Esse A6 foi horroroso Meu Deus do céu Aí Bem, agora Vamos lá Tenho opções aqui Todas elas péssimas Vão tomar, né? Fazer o quê? E vão preservar o par de bispo, né? Que merda, né? E se eu tomar Tomar e fizer D4? Vai jogar C4 Ah, quer saber, mano? Vamos nisso aqui Não deve ser a melhor escolha, mas As lo que tengo Tô com o pior a menos de maneira estúpida Completamente estúpida Bovina Tá, agora Olha Acho que agora tem uma compensação, hein? Pra quem não tinha nada Estava na merda Tendemos um Ruego Caramba O cara O cara jogou mal aqui, hein? Aqui se for B-A já até igualei Provavelmente Onde que vai tirar a dama? Dama E3 Aí torce C2, né? Aí, beleza Torce C2 What's the business Ataque aqui e aqui Fiquei bem, de repente E eu vou ter bispo e torres Igual o vídeo que eu fiz recentemente no YouTube Sobre a partida do Gotham Chess Contra A Pia Kremlin Que é uma jogada Uma grande mestre lendária Eles estão jogando match, né? Bem, agora eu recupero o peão, né? Acho que de boa Eu imaginei que ia rolar isso Imaginei Puta merda Mas Vai ter cheque, cheque Ah, velho Que inocente Que eu fui agora Que merda Eu não vi esse tático Vamos ver Ah Aí, cheque Tira o rei Cheque Ah, que bosta, velho Ah, vou abandonar Respeitar o jogo aqui Ah, essa partida eu joguei Bovinamente Meu oponente deu chance Cance ele ainda Ah, que jumento Olha aqui A poção tá igual Eu não posso tomar em B2, né? Que anta Que anta Eu tinha que ter jogado Bispo E6, né? Mas aí Ele defende Dama F6, né? Tá compensado aqui, né? Tudo bem, né? A posição dos sonhos Não vou mentir Mas Ah, que bosta Nossa, perder pra um primitivo Tático desse aí Foda, né? Ah, velho E deixa eu ver ali uma coisa É O meu A6 foi estúpido Eu tinha que ter jogado esse, né? Ah, mano Eu faço uns lances Tem hora que é brincadeira Eu até questiono Minha inteligência Ai, ai, ai D4, né? Aí se jogar esse Agora D3, imagina, né? E aí pronto Joga as Idiota Nossa, que burro A6 foi estúpido Aí meu oponente Não jogou bem, eu acho Aí tinha que ter jogado C4, né? Era o que eu tava esperando Aí agora Torcer dois E aqui eu tinha que Ô, meu Eu tinha que ver essa ameaça, né? Porque quando eu tomo em B2 Surge o tema das casas pretas, né? Torre pôr Cheque e cheque Ou em C3 também Mosquei aqui Vacilei, né? Aqui se eu jogo, por exemplo Bispecieis D3, que seja Aqui tá Tá compensado aqui Tudo bem que é uma compensação Meio suspeita ainda Tô com o pior a menos Limpo, né? Mas é O branco tá com dificuldade De soltar as peças, né? A torre tá presa Ele é Vacilei, né? Tá compensado aqui E aí E aí E aí E aí